Estúdio Anapix Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim antes de ter feito O que chama de erro, eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então veja aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim antes de ter feito O que chama de erro, eu chamo de escolher Ou quer me convencer Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Minha culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta Minha culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então veja aí Que a culpa é nossa Sinto como um vulcão entrando em erupção dentro de mim Um por bilhão de sentimentos é assim Quando pensa em ti É algo de outro mundo O novo tudo é um crocodilo O bicho bom A nossa canção tocou no comando do Marlon Beat E DJ Patrese Como é tão bom te ter por perto Oh, ouvi esse som que bate forte O seu amor é incondicional O tudo é um crocodilo Chegou DJ DJ Rigondo É o bicho bom Do Pará Hoje eu vou curtir O tudo é um crocodilo 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 Hoje eu vou curtir O tudo é um crocodilo 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 Hoje eu vou curtir Eles estão de volta Junho e Neto Junho e Neto Xuxi Sinto como um vulcão entrando em erupção dentro de mim Um por bilhão de sentimentos é assim Quando pensa em ti É algo de outro mundo O novo tudo é um crocodilo O bicho bom A nossa canção tocou no comando do Marlon Beat E DJ Patrese Como é tão bom te ter por perto Oh, ouvi esse som que bate forte O seu amor é incondicional O tudo é um crocodilo Chegou DJ DJ Rigondo É o bicho bom É o bicho bom do Pará Hoje eu vou curtir o tudo é um crocodilo 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 Hoje eu vou curtir o tudo é um crocodilo 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 Hoje eu vou curtir o tudo é um crocodilo 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 Hoje eu vou curtir Cucudão crocodilo, crocodilo, crocodilo Hoje eu vou curtir Siga lá nas redes sociais e fique por dentro das novidades Sabe que terminou Quem disse e acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem sempre gol Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivina que já saiu outra e que já esqueceu Nem você nem eu Nem você nem eu Adivina que já superou depois que bebeu Nem você nem eu Nem você nem eu Sabe que terminou Quem disse e acabou Quem disse e acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem sempre gol Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu É Tati Pique Parece que parei no tempo Tanto se foi Só ficou aqui em mim Lembrança Lembrança de nós dois Mas você vai Mas você vai dar valor Mas afinal de contas Se eu errei você também errou Ao contrário Ao contrário que você só me pisou Eu tô aqui e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do lado Com o velho barreiro aqui do lado Eu bebo e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do lado É Tati Pique Parece que parei no tempo Tanto se foi Só ficou aqui em mim Lembrança de nós dois Me sinto tão só Mas é que algo ao meu redor Me faz lembrar Você Eu sei que já tô breve Tô falando demais Mando mensagem no zap Você visualiza e nada faz Eita peito dói demais Pode passar os dias Mas você vai dar valor Mas afinal de contas Se eu errei você também errou Ao contrário que você só me pisou Eu tô aqui e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do lado Eu bebo e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do Brasil E nos cabaré também Evonês Fernandes Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E falando que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu já disse ou eu É borboleta, seu marco Conheço como a braboleta Não, borboleta Chega, seu marco Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboleta no jardim Roboleta, seu marco Deixa eu botar igual é rapidíssimo Tá descambando aqui Pra alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Tá brincando? Roboleta sempre volta E o seu já disse ou eu Eu conheço uma pra boleta Oh boleta Oh boleta Igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Pra boleta Pra boleta e sempre Voltam E o seu O meu gatinho Alô minha pincelinha Alô minha pincelinha O que está falando É o teu biquinho Sou eu E o meu gatinho Eu falo com você Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu sou eu Eu tô falando Do meu coração Vem que pressa Vem correndo Vem tirar Minha pincelinha Então Você é meu Meu biquinho E eu estou Chegando Quem eu amo Loucamente Meu amor Só é você Tem que saber De meu amor É no seu coração Vou te pressa Vou correndo Pra tirar Seu sonidão E meu amor Vem que pressa 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 Alô, minha princesinha, quem está falando é o teu piquinho Sou eu, meu vizinho, como que eu falo pra você Tem falta de amor, eu só quero é você Tá sozado no meu coração, vem com pressa de correr Contigo a minha solitão Sou eu, meu vizinho, que eu estou chegando Quem é um ou outro, meu amor só é você Tem falta de amor, eu só quero é você Tá sozado no meu coração, vem com pressa de correr Contigo a minha solitão Quem é um ou outro, meu amor Tem falta de amor, eu só quero é você Chega logo, você tá bom E tá chegando o meu vizinho Tá sozado no meu vizinho, que eu estou chegando Contigo a minha solitão Sou eu, meu vizinho, como que eu falo pra você Tem falta de amor, eu só quero é você Que eu estou chegando Eu sou eu, meu vizinho, que eu estou chegando Faça seu CD personalizado Informações no WhatsApp 919-8571-2644